Ribeirão Shopping apresenta o mundo dos dinossauros. Acompanhe agora como foi esse grande evento. 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 O povo descendo o elevador e ele olhando o povo descendo o elevador. Não, gente. Muito bem feito, né? Então. Olha lá a mãozinha dele mexendo. Ele fez assim que a mãozinha. Esse aqui abre a boca lá. Aí, ó. Você abre a boca. Tá aqui, ó. Tá bonita. Será que os outros mexem de lá? Vamos lá ver os outros de lá. Aqui de lá não mexe não? Aqui de ali? Acho que não. Esse aí tá de ouro. E se alguém chegar perto dos fios dela... Tá um rabinho. Não, todo mundo mexe o rabo ali. De cima. Esse aqui tá muito bem feito. Até as patas ele mexe. Aí quem? O de cima lá é perfeito. Ele mexe? É enorme. É aquele tiranossauro Rex. Ah, é? Ele tá na entrada aonde ali? Ali, sabe? Nas costas da C&A. Ele tem de ator. Na esquina da Rivara, da Régua. Ali onde colocam, faz o braço principal da Arquim de Natal. Onde tava ali a pracinha da Mônica? Vamos lá ver o tiranossauro Rex lá em cima? Vamos lá. Bora lá. Ah, então vamos lá. Ah, acho que bom. Sai de cima dele. Ah, sai de cima dele. Olha lá a boca, a boca, a boca. Sai de mim. Ah, que legal. Olha o rabinho dele. Põe a boca pra ver se você morde. Põe a boca. Respirando, é. Você pode botar a mão na boca dele. Tratamento de canal, tratamento de canal. Vamos ver se tá com alguma cara. O outro tá fazendo carinha nele. Olha lá, tá coçando o pescoço dele. Ele é voce que vai matar, né? Olha o dedo dele ali, deformado ali pra cima. Puxa. Não, ele é que é essa, vai pintar. Parando. Parando. Mexe. Ele fala, ah, vem cá pra você ver. Olha aqui, a boca dele mexe com o Zinafala. Olha lá, presta só na boca dele. Com fósseis e esqueletos. Não deixe de visitar a lojinha. Tio Cineminha 5D. Cineminha 5D. Olha, Cineminha 5D. De mais de 65 milhões de anos atrás. Que doido. Valeu, carinha. Seu véi. Seu véi. Seu véi. Medrosa, vai. 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 Aqui, ó. Onde estava nisso? Lága de ser... De ser medrosa. Fomos engolidos por um Tiranossauro Rex. Cadê o Grandão? Não mexe, não? Esse aqui não mexe, não? Não, não mexe. Ele mexe, mas ele para um pouquinho, depois ele mexe. O Grandão mexe ali também? Mexe. Curaram o olho dele, tá? Esse cara aqui é o outro lado. Esse cara aqui é o outro lado. É, só vocês. Tá faltando um dente ali. Olha lá a respiração dele, que legal. É, eu não? As mãozinhas. Vai comer o sim? Agora vamos ser regurgitados pelo dinossauro. Vamos lá. Nós somos comidos, agora vamos ser regurgitados. É, os dentes dele, tá limpinho. Tá limpinho, ó. Vamos ver de novo. Tirar no sábado o que se mexe. A grande atração. A grande atração. Tirar no sábado o que se mexe. A grave de novo. Está limpinho. O meu primeiro... A sábado no sábado o que se mexe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.